Dança do ventre e balé, verdades e mentiras. Bora lá? Bora lá então! Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre verdades e mentiras relacionadas à dança do ventre e balé. Primeira pergunta que eu recebi é, Mari, é verdade que quem faz balé tem mais facilidade, né, para fazer dança do ventre? É... não necessariamente, né? Imagina eu na dança do ventre. Sim, no balé a gente acaba tendo que desenvolver uma consciência corporal muito grande para quadril, no sentido de mantê-lo cada vez mais fixo, né? Manter o nosso quadrado cada vez mais fixo. E na dança do ventre, né, ela joga aquele quadril assim, coisa mais linda. Imagina! É um outro tipo de trabalho, não é porque eu faço balé que eu vou conseguir dançar bem dança do ventre. Não, não é bem por aí, ok? Agora, quem faz dança do ventre e faz balé, aí sim. Porque a pessoa faz dança do ventre, ela começa a fazer balé e ela começa a conseguir desenvolver braços mais leves para dança do ventre. Porque o balé trabalha muito braços. E esse é um dos grandes motivos que muitas bailarinas de dança do ventre procuram o balé. Para realmente trabalhar aí braços e trabalhar linha de pés e pernas, ok? Na dança do ventre tem movimentos de balé? Olha, eu vou ser muito sincera, eu não sei. Eu acho que movimentos não, eu acho que tem princípios. Eu nunca fiz assim, eu fiz dança do ventre, eu fiz, sei lá, um workshop de dança do ventre, tá? Aí eu entendi por que a mão vem pra dentro, por que a mão vem pra fora, eu só lembro disso. Mas enfim. E aí, pra poder falar exatamente se tem passos e nananã, eu imagino que não, pelo que eu já assisti de dança do ventre e tal. Mas eu sei que os princípios são muitos parecidos. Principalmente princípios de esticar o pé, princípios de posição da mão, né? As bailarinas de dança do ventre costumam usar mão de bailarina clássica. Bater cabeça, né? Movimento de cabeça, movimentos de giros. Então, tem alguns princípios que são bem parecidos com o balé ali. Mas falar que existe passos ali, tipo, bailarina de dança do ventre faz arabesque, por exemplo, eu acho que não. Tá aí, se você é de dança do ventre, coloca aqui embaixo pra mim. Você faz dança do ventre e balé, existem os mesmos passos lá dentro? Como é que é isso? Conta aqui pra gente. É possível trabalhar duas modalidades, dança do ventre e balé, sem misturar as coisas? Sim, claro que é possível. Sim, na verdade esse é o grande foco dos bailarinos, né? O bom bailarino é aquele que sabe falar várias línguas, ou seja, o corpo dele sabe falar em vários estilos de movimentação. E isso é o bom bailarino. Então, quando uma bailarina faz dança do ventre e começa a fazer balé, ou faz balé e começa a fazer dança do ventre, ela precisa trabalhar de maneira separada as duas línguas que ela está falando. Sim, a língua do balé e a língua da dança do ventre. E aí, isso em alguns momentos vai ter uma fusão, vai ter coisas que uma modalidade vai agregar na outra, como também vai ter momentos que ela vai precisar prestar muita atenção no corpo dela pra falar com a linguagem correta, né? Com os movimentos daquela modalidade. Mas sim, claro que é possível. Bora lá, bora dançar, né? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um curtir. Se inscreva no nosso canal do YouTube, a gente tem dicas todos os dias. A gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, WhatsApp, Lista VIP, enfim, a gente está em vários lugares. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica. Até mais! E aí 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 E aí